Projeto Roda de Funk 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 Amigo, não somos eternos também. A gente tem nosso tempo aqui na Terra. E o nosso legado tem que continuar, né, mano? E alguém tem que dar continuação ao que nós plantamos lá atrás. E tem que dar continuação com qualidade. E chegou qualidade, a gente tira o chapéu, a gente tem orgulho, a gente vai descido. Não é isso, moleque? E tem o carinho de falar que é nosso filhote, né? Fazendo o barulho do Rio de Janeiro todo. No Brasil, Londres, Badly Hills, Nova York, Nova Iorque, Portugal. Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí. Fé, 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 fé. Segura aí, segura aí, segura aí. Mano, tu tem respeito. Tô emocionado pra caralho, tô feliz pra caralho, tá ligado? E, tipo assim, mano, tá na rota de funk sempre foi meu sonho, entendeu? E, tipo assim, mano, tá do lado da orelha. Alexandre, bubô, mano, é a maior emoção, mano. Mano, dormi 11, dormi 3, dormi 14, olhando pro meu computador e falava assim, caralho, mano, que dia eu vou estar nesse palco, tá ligado? Que dia eu vou ver o Alexandre, que dia eu vou ver a orelha, que dia eu vou ver o peixinho, mano. Tá ligado, mano? E hoje em dia tá aqui na casa do meu lado, chapa, mano, que o cara é referência no Rio de Janeiro todo, Brasil todo, mano. É maior satisfação, né? Porque eu tô embrasado não, mas, mano, tudo é respeito, tô emocionado pra caralho. Tá ligado, mano? E independente de tudo, quero dizer, mano, que tudo é respeito, eu tô feliz pra caralho, viado. Papo reto. Então, uma salva de palmas e pra toda rapaziada aí, mano, que tá começando agora, vou falar um bagulho pra vocês, não desista do sonho de vocês, mano. Não desista do sonho de vocês, porque quando você acredita num bagulho e tem fé, mano, tá ligado? E tem fé, acredita que vai se realizar, tua hora vai chegar, tá ligado? E vamos começar devagarinho naquele pico gostoso no azeite, que independente da emoção, eu não deixo a desejar, frisou? E essa música que eu fiz pra todos, favelado, Bobô Alexandre, muito obrigado, Peixinho Orelha, tamo junto, menor do chapa, EDG, vá com tudo. É, 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 eu vou deixar meu coração falar. Sou favelado, eu não posso negar, Calipavão, meu mundo, minha raiz, o que é? Aqui nasci, cresci e aprendi, foi vários, cria, boa saudade do DG, porra, vários privados, aguardar, eu vou deixar aqui, tá breve, breve, tá com nós aqui, e todo mundo, vai voltar, sorrir, e o que dizer, dá minha olhada, oi caralho, que tá comigo, até de baixo d'água, sempre disposta, pra qualquer parada, meu coração, é dela e ela tá ligada, e a minha filha já tá pra nascer, tô ansioso pra ver ela crescer, e dá pra ela o que eu não pude ter, mamãe, papai, tá aqui sempre pra proteger, e proxenove, brisa, mandelão, última forma, na vacilação, tu abre o olho, toma precaução, que o que é, que todo não, é o galê e o pavão, bala, dois alemão, e dá bala, boa, tô tomando a preocupação, que tudo não vai passar, batido não, é o galê e o pavão, nem que boa, bala, dois alemão, dois alemão, tô tomando a precaução, que tudo não vai passar, mas pega o microfone aí, vamos cantar de novo comigo, cenorosa, aí, é, eu vou deixar meu coração falar, orelha, sou favela, pega o microfone aí, porra, tá limpado, o meu amor, do minha raiz, aqui nós ingressi e aprendi, foi vários cria, que nós viu, para os rir, para os privados, aguarda o Lili, tá breve, breve, entrega o nós aqui, e o que, e todo mundo vai voltar a sorrir, oi caralho, tem o que dizer da minha mulher em casa, oi Kelly, que tá comigo até debaixo d'água, oi caralho, sempre disposta pra qualquer parada, meu coração é dela e ela tá ligada, e a minha filha já dá pra nascer, tô ansioso pra vê-la crescer, e dá pra ela o que eu não pude ter, a mãe e papai tá aqui sempre pra proteger, e pra eu chamar, e pra eu chamar, hoje é uma forma da vacilação, tu abre o olho, toma precaução, que o que é, que tu não vai passar batido não, toma de roupa fã, bala nos alemão, muita bafo, doida na preocupação, que tu não vai passar batido não, aí, cabelinho tos, cabelinho tos, cabelinho tos, valeu vovô, valeu Alexandre, menor do chá, por ele a nossa que tá, e praga, sou teu fã, conheci você através de Smith, MC Max, professor, mas é que todo é respeito, ei Jonathan, cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar, tem hora que a vida é mão contra mão, mas nós não vai desanimar, na vida nós não pode se perder, cabeça sempre no lugar, é foda mano até pra se manter, mas nós não deixa desejar, tô pronto pra guerra, vou guerrear minha favela, eu vou levar no meu peito, pra onde for, muito amor, muito amor, lá no céu, é um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus, eu na pista, pronto pro caô, temorô, tô que tô, pronto pra guerra, vou guerrear da favela, eu vou levar no meu peito, aonde for, muito amor, muito amor, lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus, eu na pista, pronto pro caô, temorô, tô que tô, demorô, tô que tô, pode continuar Jonathan, todo respeito, pra mim, pra mim mano, cenorose, o sucesso, é poder trabalhar com quem eu quero, tá ligado, é ter intimidade, é ter simplicidade, e hoje em dia, eu bato no peito e fala, minha rima é, todo respeito, minha firma é roda de funk, todo respeito, minha firma é Alexandre, minha firma é Bubu, minha firma é Peixinho, orelha, todo respeito, cenorose, eu sou teu fã menor do chapa, tamo junto, nó não pode deixar de cantar o hino, ex-juni, é Davi, é Mecluan, PPG mora no meu coração, toda respeito, cenorose, aí, avisa lá que o PPG, pode tomar certo, mas tá subindo, e as piranhas já pegou a visão, que o aromato morreu, cheirou do balão, porta na aposta, mó tranquilidade, família, família, tem a mina a vontade, rola de moto, fala aí pra cá, e na garuba, os moradores podem ficar tranquilos, que o PPG tá na mão dos amigos, e os amigos, e os amigos, tá na mão de Deus, liberdade para o mano meu, e eu, não passa nada, tá monitorado, com minha canta, o lado, cima e embaixo, cheio de ágio, claro que nós tá, qualquer parada, o povo vai quebrar, caralho, ah, avisa lá, é o PPG, é nós que tá, cenorose, todo respeito, bato no peito e fala que eu sou feliz pra caralho, por tá na roda de funk, todo respeito, cenorose, desde 2011 na luta, tá ligado mano, em 2016 que o bagulho começou a fluir, fluir, confirmação, meu celular até caiu, tá ligado, e é por isso que eu canto, cenorose, tamo aí, mas o ano se passou, deixa via, nos 16 não tem caô, alegria e saúde em primeiro lugar, a família, toda unida, porra, avisa, muita paz, e amor no coração, belezão, cabelinho da calçadão, e beijoso, achou que pá, mas porra se fudeu, mas o ano, cheio de vida aqui, meu Deus, nó não para, adrenalina e muito risco, muita luta, tudo pelo objetivo, mas meia hora, meia hora já chegou, porra, tá maluco, vai dar bingo, os pau no cu, vai ter que, vai ter que, e as ilha, impossível de esquecer, sentimento, nota zero, me envolvo, nunca preste nada de responsa, no sigilo, sem dar parte, sem neve com a dona, e no pé, o de mil pra passear, no boné, setor norte, pode jogar, o perfume, to watch, o Paco Rabanne tem, no pescoço, o fininho na teteira, vem, sem palavras, só tenho que agradecer, muita fé, chão, dão pro avambuzo, liberdade, menos crise, para esse Brasil, e que o menor, pegue no lapis, e beijo, por si, cabelinho, cabelinho, toge, cabelinho, cabelinho, e o fé, todo respeito, cenorose, o nosso mestre, Sidinho, uma música que eu gosto, pra caralho, vou falar bagulho, aqui pra vocês, mano, vocês todos, tão proibidos de morrer, tá ligado, e pra mim, é mó satisfação, mano, ver esses caras, cantando a minha música, entendeu, mó satisfação, mas independente, menor do chá, por ele, Alexandre, Bobo, Toma no prago, toda rapaziada, deixei, todo mundo aqui, daqui hoje, tá proibido de morrer, tá ligado, menor do chá, bom, muito obrigado, pela oportunidade, entendeu, me arrume, uma mesa, com quatro cadeiras, que é pra mim, desabafar sentado, um balde, encheado, com quatro cerveja, por favor, redilho, é bolacrado, uma cadeira, pra cada fase, da minha vida, uma cadeira, pra cada fase, do meu destino, pode, te querer, dá um abraço no amigo, que tá do teu lado, e fala assim, pra ele, você tá proibido de morrer, dá um abraço no amigo, que tá do teu lado, e fala assim, você tá proibido, vai, vai, E, 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 você tá proibido de morrer E, 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 você tá proibido de morrer E, 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 você tá proibido de morrer E, 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 você tá proibido de morrer E assim eu finalizo com a música do general Tiro o chapéu, independente que o meu cabelo tá bagunçado, tá feio pra caralho Mas eu tiro o chapéu pra roda de funk, todos os relíquias Orelha, Alexandre, bobo menor do chapa, muito obrigado pela oportunidade Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí naquele pique, gostosão no azeite Passarada nem pode, creme rola, frisou, bate palma nessa porra aí Bate palma porque nós merecem E aí E aí